Você foi chamado pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar E o hino da vitória você irá cantar Deus não prova o crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça e tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida A vitória é garantida O crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça e tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos A vitória é garantida A vitória é garantida Deus escreveu a sua história com as próprias mãos Quando entro no meu quarto Pra falar com Deus Eu conto pra ele os problemas meus Eu sei que a sua história com as próprias mãos Eu sei que errei Estou arrependido Estou arrependido de viver Sei que não mereço mais Confesso que errei Quem se humilha com certeza Alcança a vitória Mesmo que muitos me digam que não Me atirem pegas, me lancem no chão Não vai me fazer parar Pois tem um Deus que cuida de mim Operando ele Quem pode impedir A minha vitória Vou recomeçar tudo de novo Estou arrependido de viver Estou arrependido de viver Estou arrependido de viver Quem se humilha com certeza Alcança a vitória Mesmo que muitos me digam que não Me atirem pegas, me lancem no chão Não vai me fazer parar Pois tem um Deus que cuida de mim Pois tem um Deus que cuida de mim Operando ele Quem pode impedir A minha vitória A minha vitória Mesmo que muitos me digam que não Me atirem pegas, me lancem no chão Não vai me fazer parar Não vai me fazer parar Não vai me fazer parar A minha vitória A minha vitória A minha vitória A minha vitória A festa vai começar Comece a se alegrar Já vejo o povo cantando, tristeza aqui dentro não pode ficar De bota e cinturão, eu sinto tremer o chão Com meu chapéu de pião, vou louvando ao Senhor de todo o coração Quero ver o povo adorando ao Senhor Levantando as mãos e exaltando ao Criador Então vamos juntos numa só canção Sabemos que todos nós somos irmãos Meu coração tá feliz e canta de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria Meu coração tá feliz e canta de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria A festa vai começar, comece a se alegrar Já vejo o povo cantando, tristeza aqui dentro não pode ficar De bota e cinturão, eu sinto tremer o chão Com meu chapéu de pião, vou louvando ao Senhor de todo o coração Quero ver o povo adorando ao Senhor Levantando as mãos e exaltando ao Criador Então vamos juntos numa só canção Sabemos que todos nós somos irmãos Meu coração tá feliz e canta de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria Meu coração tá feliz e canta de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria Meu coração tá feliz e canta de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria Meu coração tá feliz e canta de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria A tristeza vai embora, a solidão não demora, é dia de alegria Quando eu não entendia a palavra da salvação Eu não tinha alegria nesse mundo de ilusão Andava em busca de amor, meu mundo era triste e doidor Mas um dia uma palavra amiga, no meu coração penetrou Eu sei que vou pra santa cidade Em Cristo Jesus, achei liberdade Mas esse dançado de felicidade Porque encontrei a paz e verdade Nesse mundo de ilusão, só existe vaidade Nesse mundo de ilusão, só existe vaidade E eu estou passando por provas, peço a glorificar Porque todo crente é provado, mas por Deus é abençoado Eu sei que vou pra santa cidade Em Cristo Jesus, achei liberdade Mas esse dançado de felicidade Mas preciso achar de felicidade Porque encontrei a paz e verdade Porque encontrei a paz e verdade Eu sei que vou pra santa cidade 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 Por mais um dia lindo que o Senhor nos conceder Para louvar o santo não em ser E anunciar a palavra de Deus Eu sei que Jesus é bom Perdoa o pecado Prepara o homem E leva pra o céu Eu vou dizer Que Jesus, irmão, perdoa o pecado Prepara o homem e leva pra o céu O sol já vem nascendo Por detrás da montanha Sem tão radeando E o outro não se via Os pássaros cantando Todos um salvando Juntos eles fazem Um lindo coral Eu saio pra varanda E pego minha viola Pedilhando o falso O resto agradecendo a Deus Por mais um dia lindo que o Senhor nos conceder Para louvar O santo nome seu E anunciar a palavra de Deus Eu vou dizer Que Jesus é bom Perdoa o pecado Prepara o homem e leva pra o céu Perdoa o pecado Prepara o homem e leva pra o céu Perdoa o pecado Prepara o homem e leva pra o céu Perdoa o pecado 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 A tempestade vai passar Da tua vida Uma nova história Jesus Cristo Ele vai escrever Tempestade chega Vai embora Logo vem a chuva de vitória Que te fez chorar Que te fez chorar Vai levantar E te aplaudir de pé Me faz lembrar de um certo homem Temente a Deus Foi provado, humilhado Mesmo assim Jó não desistiu Perdeu tudo o que ele tinha Mas foi fiel ao Senhor Deus lhe deu tudo em dor Louvado seja o nome do Senhor Você foi chamado E capacitado Pega as armas na batalha Ele conta com você Você foi chamado E foi aprovado Essa luta não é tua, meu irmão Ela é de Deus Ela é de Deus Me faz lembrar de um certo homem Temente a Deus Foi provado, humilhado Mesmo assim Jó não desistiu Pega tudo o que ele tinha Mas foi fiel ao Senhor Deus lhe deu tudo em dor Deus lhe deu tudo em dor E essa luta E essa luta não é tua, meu irmão Ela é de Deus Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir A brincadeira Ele não é tua, meu irmão Só pra te fazer feliz Ele abate o exaltado Exaltado Ele vai te abençoar Hoje aqui neste lugar Você foi chamado E capacitado Pega as armas Pega as armas na batalha Ele conta com você Você foi chamado Você foi chamado E foi aprovado Essa luta não é tua, meu irmão Ela é de Deus Essa luta não é tua, meu irmão Ela é de Deus Ela é de Deus Vou seguindo o meu caminho E não olhe para trás Sei que sou caminhoneiro Mas Jesus comigo vai Vou seguindo o meu caminho Sem perder a direção Tenho muito cuidado Para não andar na contramão Eita Que viagem boa Vou conhecer as pessoas Do meu país Mas Não viajo sozinho Não No meu caminhão Tem a proteção Do filho de Deus E por onde vou passando O evangelho anunciando Eu sei que sou caminhoneiro Eu sei que sou caminhoneiro Mas também Sou filho de Deus Criado pelo mundo afora Enfrento o perigo na estrada Mas o meu caminhão Mas o meu caminhão tem a proteção Do filho de Deus O meu caminhão Tem a proteção Do filho de Deus Do filho de Deus Do meu caminhão Do meu caminhão Do filho de Deus Do meu caminhão 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 Que não vejo mais Até o brilho do olhar desaparecer Você não é o mesmo que eu te conheci Você não tem forças, você não é feliz Precisando se encontrar Chega de viver uma vida de mentiras Chega de dizer que tem alegria se você não tem Mas eu conheço alguém que pode te ajudar Vai mudar a sua vida pra melhor Só depende de você o aceitar Eu mais te ansio a você Deixa Jesus te envolver E com certeza tua vida vai voltar Então verás que valeu a pena Você fazer a diferença O pó da cinza hoje Deus vai te levantar Você foi chamado, foi remido, protegido pra vencer Essa guerra você não vai perder O meu Deus é poderoso e peleja por você Você foi chamado, foi remido pelo sangue de Jesus Tua vitória ele garante umaquela cruz Quando deu a vida dele E pela sua Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Chega de viver uma vida de mentiras Chega de dizer que tem alegria se você não tem Mas eu conheço alguém que pode te ajudar Vai mudar a sua vida pra melhor Só depende de você o aceitar Então verás que valeu a pena Deixa Jesus te envolver E com certeza tua vida vai mudar Então verás que valeu a pena Você fazer a diferença O pó da cinza hoje Deus vai te levantar Você foi chamado, foi remido, protegido pra vencer Essa guerra você não vai perder O meu Deus é poderoso e peleja por você Você foi chamado, foi remido pelo sangue de Jesus Tua vitória ele garante umaquela cruz Quando deu a vida pela sua Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Cadê aquele teu sorriso que não vejo mais Você não tem motivos pra viver assim Você não tem, você não tem motivos pra viver assim E você não tem. Alguém vai gritar, também lamentar, onde está o meu filho? Outros vão chorar, também perguntar, cadê meus amigos? Não sei o que foi, o que aconteceu, mas eles sumiram Mas os desviados então vão dizer, foi a volta de Cristo Onde está você, que não vejo mais? Que está distante, da casa do Pai Ainda há tempo, pra você voltar Porque muito em breve, Jesus voltará E agora com vocês, o Hélio e o Rafa Alguém vai gritar, também lamentar, onde está o meu filho? Outros vão chorar, também perguntar, cadê meus amigos? Não sei o que foi, o que aconteceu, mas eles sumiram Mas os desviados, como vão dizer, foi a volta de Cristo Onde está você, que não vejo mais? Que está distante, da casa do Pai Ainda há tempo, pra você voltar Porque muito em breve, Jesus voltará Onde está você, que não vejo mais? Que está distante, da casa do Pai Ainda há tempo, pra você voltar Ainda há tempo, pra você voltar Porque muito em breve, Jesus voltará Onde está você, que não vejo mais? Onde está você, que não vejo mais? Que está distante, da casa do Pai Ainda há tempo, pra você voltar Porque muito em breve, Jesus voltará Que está distante, da casa do Pai Ainda há tempo, pra você voltar Que está distante, da casa do Pai Nos corações O instante não pode ficar Uma história de amor O tempo não pode apagar Porque o amor assim Não pode ter um ponto final Foi Deus quem fez você Pra mim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Foi Deus quem fez você Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Nos corações O instante não pode ficar Uma história de amor Uma história de amor O tempo não pode apagar Porque o amor assim Não pode ter um ponto final Foi Deus quem fez você Pra mim Pra mim Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Foi Deus quem fez você Pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim Eu nasci pra mim Obrigado.